Eu estava pensando hoje pela manhã ou hoje como Deus ama quando as pessoas entrem na sua presença ou nós o convidamos para onde nós estamos para ouvir e escutar Ele. Os nossos corações e mentes estão dispostos a fazer e dizer o que Ele pediu. É uma maneira de vida, não uma vez só, mas Jesus é rei. Isso é chave e Ele olha para os nossos corações. Compartilhamos o nosso amor com Ele e Ele conosco, mas nós precisamos ouvir a sua resposta. Caminhando e conversando com Ele, é necessário permanecermos na sua presença. Precisamos começar dizendo, Jesus te amamos e no final do dia perguntando, você ficou feliz conosco? O nosso coração é para ser um habitar dEle, é para ter um temor do Senhor e pedir pelo temor do Senhor, amando o que Ele ama e odiando o que Ele odeia. Quando você conversar com Ele, é isso que vai acontecer, você odiará o que Ele odeia e amará o que Ele ama. É ter um ódio pelo pecado, que é o começo da sabedoria. Nós estamos incluindo no que ouvimos e no que olhamos, é uma maneira de vida. Então, o seu desejo é o amor, a pureza e a união, focando nele. Conforme sentamos à mesa com Ele, eu tenho essa imagem, não discutindo sobre o que Ele falou, mas perguntando o que Ele falou, incluindo Ele. Nas nossas conversas, Ele ama estar incluído. Então, oro para que os seus olhos espirituais e ouvidos estejam abertos como nunca antes, que você ande, caminhe e converse com Ele, inclua Ele em tudo o que você fizer, seja lavando a louça, preparando uma refeição, cuidando das crianças ou o que seja, o inclua, porque Ele ama que você esteja na sua presença, mas Ele quer te convidar.